Precisamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento. Oi, Lili, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da rádio Itaberá Bandeirantes. Hoje nós trouxemos uma mulher que trabalha num setor dominado por homens. Você sabia que só doze por cento, quase treze, é mulher, o resto é tudo homem? No setor de tecnologia? Tecnologia? Tecnologia. É um setor machista, então? Não sei se é machista, não sei se as mulheres não se interessam muito, quem pode nos explicar melhor isso é a Cláudia. Cláudia Lindner, empreendedora, está com a gente. Oi, Cláudia, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É, tem tanto homem assim na tecnologia e poucas mulheres. É, hoje já não é uma diferença tão grande, né? Não, esse dado é de agora, o doze vírgula sete por cento, mas quando ela começou era pior. Era muito pior, eu fui a primeira mulher a ser contratada na TI de algumas empresas. Olha só, né? Mais de trinta anos. É, tomara que isso mude, né? Que se abra mais espaço e que as mulheres também demonstram mais interesse por esse setor de tecnologia, né? Então, eu não considero que é só machismo, um pouco deve ter, lógico, né? Mas eu acho que no geral tem mulheres que não se interessam, né, Cláudia? Isso seria por quê? Desconhecimento, o que você acha que é? Porque você foi uma das poucas alunas no teu curso também, né? Sim, é, no meu curso tinham três mulheres só, só duas terminaram o curso. E o resto tudo homem. O resto tudo homem. E como eu falei na empresa, na Resende Alimentos, que hoje, hoje acho que já é JBS, foi vendida pra Sadia, depois JBS, enfim, eu fui a primeira a entrar nessa empresa, que era a empresa que melhor pagava na época, lá quando eu comecei, né? Em meados de oitenta e poucos. Não vou entregar a minha idade. Então, deixa eu aproveitar, conta um pouco da tua história pra gente te conhecer um pouco melhor. Ah, claro. A história é longa, né, gente? Eu tô com 54 anos, não parece? Brincadeira. Eu venho de Uberlândia, nasci numa família bem simples, meus pais moravam na roça, na época que eu nasci, né? Mas isso não me impediu de chegar nos mais altos patamares da tecnologia. Vou contar um pouquinho pra vocês. Meu pai era daquele tipo que, olha, mulher não precisa estudar, muito menos trabalhar, basta saber cuidar da família, dos filhos, e eu não concordava muito com aquilo, né? Antes de um ano a gente se mudou pra cidade, a situação ficou muito difícil, porque tinha que pagar aluguel, e ele era operador de fábrica, né? Minha mãe sempre em casa. E aí eu comecei a trabalhar com nove anos, fazendo faxina, vendendo coisas na rua, o que eu podia fazer pra ajudar em casa e poder continuar estudando, porque ele não apoiava o estudo. Não proibia, mas não apoiava, porque não tinha condições financeiras, né? Então, sempre num bairro pobre, estudei em escola pública, mas consegui passar no vestibular pra tecnologia, que todo mundo dizia, a tecnologia não é pra mulher, aí mesmo que eu me desafiei, eu falei, não, mas é isso que eu quero, é a profissão do futuro, e eu acredito e vou. Consegui já no primeiro vestibular passar na Universidade Federal de Uberlândia, e ali em Uberlândia eu comecei a minha carreira como programadora, depois analista, e fui convidada pra vir pra Santa Catarina. Eu brinco que eu fui importada, porque foram até minas contratar pessoas que tinham especialização que eles precisavam aqui, e aqui não tinha mão de obra na época. Isso foi em 92, foi o gerente da Chapecó Alimentos, foi até Uberlândia fazer entrevistas. E nessa eu vim conhecer, né? A gente tinha passado por um momento de terceirização, a minha renda tinha caído, porque já não pagavam mais por produtividade, estavam pagando por hora, eu já era empresária nessa época. Quatro anos de profissão, eu já tava com a minha empresa aberta, prestando serviço, né? Ela já era empreendedora desde de novo, né? É, eu nem sabia. Nove, dez anos fazendo faxina e buscando dinheiro. É, verdade. É, parando pra pensar, né? Quando a gente olha o passado... Nasceu com esse espírito, né? É, e aí eu vim pro estado em 92, pra Chapecó inicialmente, me apaixonei por esse estado, quando eu cheguei, vi casas com jardins, sem muros, carros abertos no estacionamento, falei, gente, isso aqui é outro país, né? Uberlândia já é mais ou menos como São Paulo já era naquela época, né? Então a gente não tinha segurança, era bem complicado de viver. Então eu resolvi que era aqui que eu ia viver, comecei a trazer minha família, primeiro eu trouxe a minha irmã, foi trabalhar comigo lá na Chapecó Alimentos, depois, alguns anos depois, vieram meus pais também. E, bom, ali foram dois anos só em Chapecó e eu queria morar mais perto do mar, né? Aí começaram a vir os convites, né? Da Karsten, da Seval, na época que hoje é Bung, eu optei pela Karsten porque eu vim conhecer, primeiro que eu me apaixonei por Blumenau, falei, não, aqui eu vou viver o resto da minha vida, né? É mais perto do mar, a cidade é maravilhosa. Quando eu vi o local que fica a Karsten ali, é lindo demais, né? Aquele recanto. Então eu optei pela Karsten, trabalhei lá 14 anos e meio, desenvolvi os maiores projetos da empresa, me orgulho de ter ajudado a atualizar, né? Tecnologicamente a empresa, depois foram nove anos na Brandly, Quicksoft mais três anos e a minha carreira terminou ali na Ambev, onde eu pedi demissão em 2022 pra me dedicar o meu propósito, a minha missão. Eu senti que já tinha realizado tudo, né? Que eu me desafiei na área de tecnologia, eu já tinha gerenciado times de mais de 200 pessoas, eu tinha implantado o RP de classe mundial na Brandly, que foi, assim, case de sucesso da Inforc, só pra vocês terem uma noção, é um projeto mais caro do que SAP. Fantástico foi esse trabalho, né? Esgotante, mas foi muito bom, uma experiência fantástica. E aí, naquele momento na Ambev, eu já sentia que eu precisava mais, eu precisava de desafios, senti que eu tava deixando o meu legado, tinha muita coisa que me incomodava já nos rumos que as coisas estavam tomando, principalmente na educação dos filhos, impunidade, corrupção, uma série de coisas. Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar esse mundo, né? E aí, em 2022, eu comecei a puxar esses projetos, tudo que eu conseguia como cidadão, eu comecei a puxar, né? Projetos sociais, né? Projetos sociais. Foi você que fundou o Doces Magnólias? Não, o Doces Magnólias, ele é mais recente, ano passado, a gente começou, a ideia foi da Karina, mas quando ela trouxe a ideia, eu já abracei a causa e falei, estamos juntos, já fizemos alguns eventos, né? Tem esses eventos novos pra acontecer agora em junho, do Dia dos Namorados e esse pra área de tecnologia específico para os jovens, né? Mas antes disso, eu tinha o movimento, desculpa, movimento mais leoas, né? Que era pra dar dicas e alertas pras mães com relação aos riscos da internet, que são muitos, mais de 50% dos crimes já são cometidos, né? Contra crianças e jovens pela internet e depois vieram outros como o Guru Paraguri, eu sou expert do Centro de Inovação, então eu atuo com jovens e idosos, né? Eu sou uma das idosas, eu sou 50 mais, mas a maioria é 60 mais, então a gente troca muita experiência com esses jovens e a gente ajuda no desenvolvimento de projetos, a gente vai ter agora, dia 29, um hackathon, que é a final de todo um processo que a gente fez com uma turma de uma escola pública, né? Pessoal do terceiro ano e é muito gratificante assim, trabalhar com esses jovens, a gente aprende muito e consegue ensinar muito também, né? Então, ela largou a carreira, né? De, como é que eu vou dizer, de gestora na área de tecnologia, mas ela não largou a tecnologia, tanto que ela tá com esse projeto aí no Centro de Inovação, que é pra também pra pré-adolescentes, né? Adolescentes. Isso, 12 a 18 anos. Isso, e tá com esse evento que ela vai estar, ainda não tem o nome, ela tá formatando, mas é um evento voltado pra pré-adolescentes, adolescentes, acho que até 23 anos, né? Sim. 24, pessoas que não sabem o que fazer na tecnologia, porque a gente sabe que é um setor que tem mil e uma profissões, né, Jorge? Exato. Principalmente agora, que a internet tá trazendo outras possibilidades, então ela resolveu fazer um evento social, né? Que vai ser cobrado acho que 10 reais só por causa do café, mas pra mostrar, olha, vocês podem seguir esse caminho, pode seguir esse, então além dela, na área mesmo de tecnologia ali, aquele puro, vai ter a Deodete Parque Vieira, que todo mundo conhece, vai falar de inteligência artificial, porque eu também não sei quase nada de inteligência artificial, e novas profissões estão surgindo nessa área, então quem tá indo pra uma faculdade, é bom saber o que pode fazer. E também vai estar a Camila Renaud, né, que vai falar de ser influência, era coisa de ganhar com redes sociais, que é o que a maioria quer, mas nem todo mundo tem talento pra isso também. É verdade, mas é o sonho, né? É o sonho, mas, né? Às vezes a pessoa tem mais talento pra ficar ali na programação, que também é necessário. Olha, antigamente o sonho era ser jogador de futebol, né? Ganhar dinheiro jogando bola, né? Porque na cabeça da gente era muito fácil jogar bola e dava muito dinheiro. Que é o que as pessoas acham de influência, né? Agora, agora é essa, o sonho, né? É ter sucesso como influência. Verdade. E não é bem assim, né? Isso vai ser dia 17 de junho, né? Lá na Rivagem, ela tá formatando ainda, mas é bom a gente já falar pra quem tem filho adolescente, que tá naquela, ai, não sei que profissão seguir e tal. Tecnologia era o futuro há 30 anos e continua sendo. É verdade. Porque hoje tudo que a gente faz, depende da tecnologia, né? Tudo que a gente faz no celular, se não teve alguém que programou, que desenvolveu aquele app, nós não íamos ter as facilidades que a gente tem. É, Cláudia, o que a gente vê é uma, é um mundo escuro pela frente, né? Quando se fala de tecnologia, porque tu não sabe o que vai aparecer. É. O que a gente vê é o surgimento da inteligência artificial que aumenta cada vez mais o leque de opções, isso evolui e evolui muito rápido, né? Sim. O conhecimento que a gente tem hoje pode não ser nada amanhã, né? De tão rápido que é. Muitas profissões vão desaparecer, né? Tudo aquilo que você tem contexto, você tem informação e que um software pode ir lá buscar, pensa assim, advogado. Hoje já tem, né? Solução pra você redigir uma sentença. Pois é, olha o que é a inteligência artificial. Tem que ter cuidado com isso, porque o que é a inteligência artificial, tá? Os mais antigos da minha época falam assim, gente, sempre existiu inteligência artificial, só que não com esse nome. E é isso, é isso, é uma característica também da tecnologia. Evolui muito rápido, daqui a pouco eles criam um nomezinho novo, né? Isso é lógica de programação, que você coloca em um sistema. Hoje com mais conectividade, claro, é muito mais... Com mais informações em todo esse sistema, né? Mais informações. Hoje a gente trabalha com big data, né? Que assim, você pega um volume de informações monstruoso e consegue trabalhar com performance de forma surpreendente. Então, toda essa evolução facilitou com que a inteligência que a gente consegue colocar a nível de programação ali, te traga muito mais soluções do que antigamente, né? Antigamente era mais restrito. Até na minha época, eu comecei com a linguagem COBOL, né? No mainframe, computador de grande porte, já falava lá na faculdade que ia morrer em 10 anos. Até hoje o COBOL tá aí, é a linguagem que mais performa, né? É o que roda por trás ali nos sistemas bancários, que gera muito volume de dados, né? Mas tem as linguagens novas, então, essa conectividade, essa... Tudo isso que a gente tem de modernidade ali na área de tecnologia facilitou muito e possibilita aí a gente ter soluções surpreendentes. É verdade. Você está falando essa coisa de linguagem, nesse dia, em 1995, que foi liberada a primeira versão da programação Java, né? Olha só. Eu não ia lembrar dessa data. Olha só como são as coisas, né? Sim, 95 tá aí, né? E olha dessa data pra frente como avançou e evoluiu a linguagem, né? Sim. É, hoje ainda o Java é utilizado, mas já tem linguagens mais modernas. Eu fiz treinamento em Java, inclusive. Não cheguei a programar, porque eu já tava, nessa época eu já tava como analista, né? Mas é bem interessante. Esse evento que você está organizando, né? Que você vai fazer aqui em Blumenau, qual é o objetivo dele, né? O que que você pensa em montar e entregar pra sociedade? Olha, nós vamos falar de opções pra inserção do jovem na tecnologia e também de encorajamento, principalmente pra mulher. Como nós falamos, é mulher, eu não sei se ela não confia muito nela ou se ela não tem informação suficiente pra encarar esse desafio, né? E eu quero mostrar com a minha história que é possível, né? Contar como foi a minha evolução, o que não fazer e o que fazer, porque muita coisa eu aprendi também que eu faria diferente hoje, enfim. E a gente vai estar falando tanto das opções da tecnologia. No momento da minha palestra, eu vou contar com pessoas do Centro de Inovação, da Bluesoft e do Ciprosc, que vai falar daquele programa Jovem Programador. Então, todos os programas que a gente tem aqui na região pra inserção do jovem no mercado de trabalho, vão estar lá representados. A Camila vai ser a cereja do bolo, né? Ela vai falar de como ser influencer, também uma opção no mercado digital e é, como você falou, o que as pessoas mais buscam, né? E a gente vai ter inteligência artificial. A doutora Deodete é especialista no assunto, né? Então, são temas, assim, super interessantes que a gente acredita com isso. A gente vai despertar o interesse e a vontade realmente do jovem migrar pra esse setor. O que a gente vê? E até na minha palestra, eu quero falar sobre isso também. Muitas vezes, e aí falando com os nossos parceiros de instituições, né? Eles falam assim, ó, vem o pessoal pro Entra 21, a gente tá trazendo pessoas até com a idade mais avançada, 24, 25. O que que acontece? Faz o programa, eles têm uma expectativa muito alta salarial. E é um mercado promissor, porém, não é da noite pro dia. Aí eles desistem, porque, ai, mas eu, como garçom, ganhava mais. Não pensa lá na frente. Então, você tem que ter uma visão futura dentro daquela área. Eu quero falar sobre isso. Porque muitas pessoas teriam, sim, conseguiram, desenvolveram bem, teria perfil pra evoluir muito nessa área e desistem, porque aí são imediatistas, né? Estão pensando naquele valor daquela hora, aquele salário que ele não vai conseguir tão rapidamente e acaba desistindo a profissão que é tão promissora, né? A gente falou que a camila é a cereja do bolo, né? Mas eu acho que nem tanto, sabe, Cláudia? Porque, assim, tem muito jovem que gosta de ficar ali mexendo no computador e programando. Tem uns que aprendem até sozinhos, né? Tem até alguns sites que ensinam, né? Tem muito jovem que é mais introspectivo, que gosta de estar por trás da máquina. Tanto é que nós temos excelentes empresas em Blumenau que trabalham com isso, né? Que é conhecido no Brasil todo, porque tem muito jovem que quer isso. Não quer aparecer, ele odeia aparecer. Então eu acho que é legal mostrar isso, né, Jorge? Para os jovens. Você quer trabalhar escondido? Vai fazer programação, vai trabalhar nos bastidores para desenvolver as coisas. Você gosta de aparecer? Faz sem influência. É, e ali na parte da tecnologia, até ontem eu estive na FURB dando uma palestra também, na sala da minha filha, que está no terceiro semestre de ciências da computação, com 18 anos, 19 agora. E uma dúvida que eles têm é como eu migro da área técnica para a área de gestão. Então eu fui falar da minha experiência sobre isso. Então eu fui essa pessoa introspectiva que tinha dificuldade de falar em público, tudo isso. É possível a gente migrar, mas nem todos querem. Tem como crescer horizontalmente também. São coisas que a gente tem que esclarecer para as pessoas. Eu conheço pessoas que trabalham por trás só criando programação, etc e tal, e que com a pandemia começaram a trabalhar boa parte em casa e só um ou dois dias na empresa e que estão adorando essa realidade e que ganham muito bem. Sim. Muito bem trabalhando em casa. É, e quando eu falei ali da Camila ser cereja do bolo, é o seguinte, né? Ela é uma pessoa muito conhecida, então eu penso que ela vai, o nome dela vai atrair muitos jovens para participar desse evento. Eu sou uma pessoa de corporativo, né? Trinta e poucos anos, mas assim, quem me conhece? Quem conhece é Cláudia Lindner, né? Então, ela vai nos ajudar muito na atração de jovens para a gente poder falar tudo que é importante para eles tomarem uma decisão boa na sua profissão. Cláudia, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque tem muita gente no mercado de trabalho já por um bom tempo, né? Que muitas vezes se surpreende com a demissão, no caso, sai de alguma coisa que ele fez há muito tempo e de se ver na rua no mundo que ele não conhece. Tem muita gente insatisfeita que está no mercado de trabalho que queria ir para outro setor, evoluir, mas tem medo não do que vem pela frente ou não se acha capacitado para isso, que não vai dar conta dessa situação. Pela tua experiência, né? Quem já está um tempo no mercado de trabalho, tem uma idade mínima para a gente aprender TI, para evoluir em TI, para ingressar nesse mercado, para mulheres ou para homens, seja para quem for. Sempre é possível? Eu diria que sempre é possível, tá? E qualquer profissão? Eu mesmo estava precisando de ser médica depois dos 50. E é muito difícil, assusta, porque para muita gente, assim, tecnologia, matemática, isso tudo assusta muitas pessoas. Sim, eu vou dizer o seguinte, tecnologia, você tem que estar com a sua mente 100%, não é simples assim. Então, eu vou dizer para os idosos, tem algumas pessoas que já tem sinais, né? De Alzheimer, aí é mais complicado para ele, porque você tem que ter raciocínio rápido. Hoje, meu raciocínio já não é tão rápido quanto era quando eu comecei. Agora, dá para fazer também, tem várias formas de trabalhar. Claro, você tem que fazer um teste de aptidão, porque às vezes a pessoa não vai gostar daquele trabalho. Ah, é programação, ficar atrás ali da máquina. E você com computador, computador, lógica de programação, você tem que ter muito forte. Lógica, no geral, não é lógica de programação. Se você tem lógica, você se dá bem nesse meio. Tem gente que fala, ai, precisa saber bem matemática, isso, aquilo. Não, não precisa nada disso. Tendo lógica e foco, as pessoas têm que ser focadas naquilo que ela está fazendo. E falando especificamente em programação. Agora, tem várias outras áreas, né? Como a gente falou aqui, tem infraestrutura, tem redes, tem internet, tem tanta coisa que eu acho que em alguma delas a gente se encaixa, né? Qualquer pessoa, independente da idade. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Não, tem que enfrentar. Inclusive, a gente tem lá no Centro de Inovação um projeto também de inclusão de idosos, dos pais e idosos, pais, avós, né? No mundo digital. Por quê? Porque a gente entende que hoje a comunicação é prejudicada porque ficaram em defasagem. Então, quantos adultos que vocês conhecem, né? Mais, 50 a mais, que dominam bem o celular, o WhatsApp, rede social. Então, começa a falhar a comunicação nesse ponto, né? Tem o projeto Guru para Gurir, que é para instigar os jovens quererem ouvir os mais velhos, entender que eles têm bagagem para passar e vice-versa, porque a gente aprende com eles também. Mas tem esses outros projetos que é para incluir mesmo, né? Não é só o jovem que tem que ser incluído, mas o idoso, o pai, o avô, até para resgatar essa comunicação e esse relacionamento que, confesso, que está bem imaculado em função disso. Os jovens tendem a olhar para a gente e virar os olhinhos assim para cima. Minhas filhas já fizeram isso comigo. E eu que sou da tecnologia, né? Tipo, ah, mãe, você não sabe do que você está falando. Porque eles estão tanto tempo ali na frente de um celular, de milhões de informações, que eles acham que eles sabem tudo, né? Então, a gente precisa resgatar isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que trazer eles para se interessar pelos pais, pelos idosos, entender que eles vão ganhar com isso, a gente também tem que se esforçar um pouquinho para entrar nesse mundo. Não tem como frear a tecnologia. Então, nós também temos que fazer nosso esforço, né? Mas a tecnologia assusta muita gente. Isso você concorda comigo, né? Muito. Ali eu acho que no centro de inovação, de inovação, vocês têm esses exemplos quase que frequentes, né? Sim. Assusta. A novidade assusta, né? Sim. A novidade freia muitas vezes a gente, né? Mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? Eu sempre falo. Mas tem que enfrentar, né? Gente, eu tinha... Esse é o problema às vezes. É, eu tinha tanto medo. Quando eu entrei no primeiro centro de processamento de dados, que era assim que se chamava na época, aqueles computadores enormes que faziam barulhão, aquele piso falso que você pisava e fazia. Eu morria de medo daquilo, mas eu ia com medo mesmo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sou da tecnologia, mas muito tempo, né? No ramo da comunicação. E quando eu entrei na sala de telex do Jornal de Santos, eu também me assustei. Porque foi a primeira vez na vida que eu vi um papel escrevendo sozinho. E eram várias máquinas. Ué, mas como isso faz tudo isso sozinho? Isso faz muitos anos, né? Lógico, o telés nem existe mais, eu acho. Mas a novidade assusta. Mas o interessante que você perguntou, né? Ah, de uma mudança de carreira. A Cláudia também é um exemplo. Porque se ela veio na tecnologia, tecnologia e resolveu dar uma guinada na vida dela, acho que com 50 anos, não foi, Cláudia? Foi 50 e... 52? Então, já com 50, ela resolveu que ela ia se dedicar a projetos sociais e a uma atividade que já se faz desde lá da antiguidade. Ela primeiro foi, treinou bastante o cérebro dela, foi pro mais difícil e agora ela foi fazer algo que ela não precisaria ter feito nem um curso técnico, né? Qual é o nome da empresa que hoje você trabalha? Eu tenho uma empresa, chama Geração Jovem, né? E eu atuo como líder de expansão da Hive. Hive é uma marca nova de suplementos que tá no mercado e ela veio com muita tecnologia, inteligência artificial pra mudar o mercado de network marketing. Isso era uma coisa que eu tinha em minha mente, assim, poxa, eu estudei muito educação financeira, li livros do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, negócio do século XXI, e eu nunca me conformei, por que que essa ferramenta network marketing não é aproveitada aqui no Brasil? É uma ferramenta que sustenta o PIB dos Estados Unidos em toda crise, a gente tá vendo uma crise se aproximando aqui nem tanto, mas em outros lugares já tá grave, inclusive. E por que que essa ferramenta não é utilizada? A gente não divulga regulamentação e existe, a gente não divulga as regras de como se trabalhar, como escolher uma boa empresa, então a Hive veio com esse desafio de transformar não só o mercado de network marketing, como também o mercado de suplementos, né? De serviços e produtos, então... Pra as pessoas entenderem o que é a Hive, né? É um trabalho semelhante a que a dos olhos do Terra faz, né? A Gilnessy fazia, pras pessoas entenderem que eles, vocês recrutam, né? Pessoas formam células de vendas. É, nós temos uma comunidade, né? Eu praticamente gosto mais de trabalhar com mulheres justamente porque é uma classe que precisa, quer trabalhar, quer ter seu dinheiro, mas não quer ficar longe da família. Eu não tive a oportunidade de curtir minha maternidade, eu tive gêmeas, eu fiquei uns nove anos trabalhando em outra cidade com tecnologia e não vi minhas filhas crescer. Quando eu saía eu tava dormindo, quando eu voltava eu tava dormindo. Então, assim, é uma coisa que eu tinha no meu coração também de proporcionar pra essas mulheres ter qualidade de vida junto com a família e desenvolver seu negócio. Hoje eu posso fazer isso usando a ferramenta da Hive. Ela é parecida com as que você falou, sim, Liliane, porém ela traz essa questão de tecnologia, de atualidade, de produtos de primeiríssima qualidade, é um projeto global que tá começando no Brasil, é algo muito grandioso, é encher os meus olhos, sabe? Eu vou levar saúde, longevidade, bem-estar e ainda oportunidade pras pessoas. Eu só quis fazer as pessoas entenderem como é que funciona, né? Mas ela, como é da tecnologia, já foi buscar algo que já tá top, né, Jorge? Entende, né? É. Então, nós estamos quase terminando, mas eu acho que uma coisa importante a gente seria a gente falar por que que a Cláudia fez esta mudança. Até ela falou aqui, né, que ficou muito tempo sem acompanhar a infância das filhas, é uma coisa que incomoda, né? E ela vê que poderia ter sido diferente. Naquela coisa de eu tenho que provar que eu sou boa na tecnologia, etc e tal, ela pegou e copiou algumas coisas dos homens que nem são tão boas, né? E ela se tornou uma máquina de eficiência, mas ela esqueceu um pouco, talvez até pela cobrança que tinha nas empresas, que ela era mãe, uma mulher casada, e que ela é um ser humano e teve alguns problemas de doença, né? Depois que ela resolveu dar essa guinada na vida, se podia falar como que as pessoas podem ser boas no que elas fazem, mas sem pagar este preço que você pagou. É, realmente, esse projeto eu acabo puxando por isso também, né? Eu sou um exemplo do que não se deve fazer. A gente tem que se respeitar, respeitar os limites do corpo. Muitas vezes não é tanta nem imposição só da empresa, é minha própria imposição, porque eu achava que eu tinha que trabalhar o dobro pra provar que merecia estar ali, à frente daquele time, daquele projeto. E tem, sim, um certo preconceito. Nunca é por eficiência que você foi promovido. Toda vez que eu assumi um novo projeto, falavam, ah, é pra justificar o salário, sempre era assim. Porque eu era mulher, simplesmente por isso, né? Então, a minha autocobrança era muito forte, né? Então, o que eu diria pros jovens lá no evento, fazer diferente de mim, é isso, respeitar seus limites. E não ficar tentando provar o tempo todo pras pessoas, né? Dar o seu melhor em equilíbrio. Equilíbrio com a tua vida pessoal. Com a vida pessoal, né? Família principalmente, senão você vai se cobrar depois. Então, isso não é saudável, né? Então, isso, hoje eu faço palestras nas empresas, nas CIPATs, eu e meu time, eu tenho nutricionistas, fisioterapeutas, médicos no time, né? Então, a gente tem feito, tipo, Altenburg, BGO Têxtil, IPEL, linha Círculo. Então, a gente vai nas CIPATs, nos eventos corporativos, pra falar sobre saúde preventiva. Porque hoje fala-se muito de remédio, mas não fala como prevenir, como evitar. E a gente sabe que 90% das doenças podem ser evitadas. Então, é muito forte isso. E por que que a gente veste tanto só na consequência ali, né? No remediar. Então, acho que era isso, né? Se quiser deixar suas redes sociais, pra quem quiser acompanhar o trabalho, até pra ter mais informações sobre o evento, assim, que tiver formatado, né? Claro, podem me seguir no Instagram, é arroba claudia.s.lindner, com de mudo. Eu tenho a comunidade também, que é um nome parecido, acho que vão aparecer as duas ali, quando vocês pesquisarem no Instagram. E é isso, também tô presente no LinkedIn, no Facebook. É fácil de encontrar. É fácil de encontrar. E ali tem os meus links dos projetos sociais e também da parte de empreendedorismo. Se vocês quiserem conhecer mais, podem me chamar no WhatsApp também, que tem um link lá. Valeu! Obrigado pela participação, Cláudia. Uma ótima semana. Eu que agradeço. Boa semana pra todos. Liliane Bento, ótima semana. Pra você também. Até a próxima. Eu conversei com a Liliane Bento, jornalista, no quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre...